O hábito recorrente do uso de smartphones se tornou uma das principais causas de acidentes de trânsito. Os motoristas dividem a atenção ao volante com mensagens de WhatsApp ou com o feed do Instagram. E basta um pouquinho de distração para se acidentarem. Desde 2016 houve uma mudança no Código de Trânsito Brasileiro, no qual o motorista é agravado com uma sanção um pouco mais intensa para quem está utilizando telefone celular. A gente lembra que o motorista não pode dirigir com apenas uma das mãos no volante. Então se ele estiver com a outra mão solta, se não for para sinalizar, ele vai sofrer uma infração média. Mas se a outra mão estiver manuseando o telefone celular, e é bem interessante a modificação do Código de Trânsito, que ela não exige que a pessoa esteja falando, utilizando o telefone para falar. O simples fato dele estar com o telefone na mão, que hoje em dia é o que 99% das pessoas utilizam, mandando mensagem, olhando WhatsApp, vendo figuras. O simples fato de estar com o telefone na mão já transforma a infração em gravíssima, e são 300 pontos e 7 pontos na carteira de habilitação. Até o momento, em 2022, foram registrados 38 acidentes, dos quais 41 pessoas ficaram feridas e 4 faleceram. O levantamento da PRF mostra que a situação é preocupante, e no ano passado, um acidente ocorreu a cada 3 dias, devido à distração de condutores mexendo nos celulares enquanto dirigiam. No último ano, a Polícia Rodoviária Federal levantou uma estatística dos acidentes envolvendo o uso do telefone celular nas rodovias. Então, veja bem, esses 125, 127 acidentes que ocorreram aí, esses 10 óbitos, a gente estima que eles estão abaixo do que realmente foi, porque muitas vezes a gente chega no local do acidente e não tem condições de avaliar que foi mesmo por causa do uso do telefone celular, ou muitas vezes o acidentado fica com vergonha de falar. E no caso do óbito também existe aí uma dificuldade de comprovar que eventualmente alguém estaria manuseando o telefone celular e causou esse acidente. Mas a gente imagina que esse número é muito maior, e nós sabemos que dentro das cidades esse número chega a ser até 10 vezes maior, que são aquelas pequenas batidas, falta de atenção, mas são extremamente comuns causadas justamente por isso, porque o motorista se distrai do trânsito, ele passa a olhar para o telefone, e naquela rápida olhada no telefone, ele se desliga de uma tal forma do trânsito, que para que ele volte a ter a plena atenção, estudos científicos comprovam aí que ele vai gastar de 3 até 7 segundos para se recompor. E isso pode dar um acidente, uma batida traseira, pode ser só danos materiais, mas pode chegar a alguns casos lamentáveis, inclusive se envolver motociclistas, de termos óbito. Então a gente pede aí uma conscientização maior dos motoristas, quando entrar no veículo, coloque no modo avião, ou pelo menos no silencioso, e só volte a utilizar o telefone quando chegar no seu destino. Obrigado.